Opa, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar e te provar qual que é o melhor programa de fidelidade que existe atualmente para como multimilizar aéreos. Bom, se você já pesquisa um pouco sobre o assunto, se você der uma olhada na internet, você vai ver que o múltiplos é considerado o melhor programa já há algum tempo, já tem alguns anos. Não foi só esse ano não, diversos sites que fazem esse tipo de análise consideram o múltiplos o melhor programa que existe. E eu concordo com esses sites, realmente para mim o múltiplos é o melhor, você tem que focar nas suas energias, nos seus pontos no múltiplos. E quais são as vantagens do múltiplos? Bom, principalmente, você consegue resgatar passagens com poucos pontos, então é barato resgatar passagens aéreas. Então, uma vantagem que eu vejo no múltiplos é isso. Outra vantagem que eu vejo é a questão de que eles têm várias opções de voos. Como é uma companhia muito grande, eles fazem vários trajetos, vários trechos, então você não precisa ficar comprando em companhia parceira, não precisa ficar transferindo milhas de um programa para o outro, ou usando suas milhas de um programa de uma companhia para comprar em outra companhia, isso costuma ser caro. Então, você voa direto com a Latam, então costuma ser muito bom voar direto, ter os pontos do programa de fidelidade da companhia e voar com a própria companhia, costuma sair mais barato do que se fosse de outra forma. Então, isso é uma vantagem também. Uma outra vantagem é que o site é super simples de usar, o do múltiplos é do Latam, é um dos mais fáceis que tem. Você consegue, vamos supor, você coloca uma data lá, ele mostra a semana inteira os preços, então você não consegue ver qual que é o melhor dia da semana, você não precisa ficar buscando um por um, por exemplo, nos mails hoje você tem que ficar buscando um por um, dia por dia, para ver quanto que vale em cada, quanto que está custando em cada dia o trecho. Então, geralmente, é meio chato ficar fazendo isso, é cansativo, você perde tempo à toa. No múltiplos é mais fácil, eu acho o site do múltiplos muito bom, se você comparar com os outros. E uma outra coisa é que o múltiplos tem vários, vários parceiros e tem mais de 300 parceiros, então você consegue acumular os pontos de diversas formas. Então, essas são as principais vantagens do múltiplos, tá bom? E agora eu quero te provar por que o múltiplos é o melhor de uma forma bem simples. Eu entrei no site do Hotmilhas e cotei uma determinada quantidade de milhas para ver quanto está valendo para eu vender e vocês vão ver que o múltiplos vai ser o mais valioso. 10 mil pontos vai ser, os 10 mil pontos múltiplos é o que mais vale, vale mais do que 10 mil pontos de Smiles, vale mais do que 10 mil pontos do Amigo e vale mais do que 10 mil pontos do TudoAzul, que são os programas principais, mais famosos aqui do Brasil. Então, olha só, aqui eu estou com o e-mail aberto para te provar, no caso aqui, 10 mil pontos do múltiplo está 280,26, 10 mil pontos do Amigo, 12,25,35. Agora vamos ver quanto é que vale 10 mil pontos da Smiles e 10 mil pontos do TudoAzul. Então, do Smiles vai ser 661,50 dividido por 3, porque 661,50 é 30 mil. Dividindo por 3, 220 e 50 é o que vale 10 mil pontos. Agora vamos ver o do TudoAzul, 416 dividido por 2, 208 então, reais que vale 10 mil pontos. Então, como você pode ver aqui, quem ficou em primeiro, múltiplos, 280,26, Amigo ficou em segundo, 225,75, Smiles, 220,50, TudoAzul, 208. Então, os pontos do múltiplo são os mais valiosos, né? Então, só com isso já dá para você saber que é o programa que mais vale a pena acumular, até porque se você não for usar os pontos para você vender, é o que você consegue mais retorno. Então, por isso que você tem que focar no múltiplo, tá? Essa agotação foi feita hoje, isso aqui sempre muda, tá? Todo dia muda. Então, é isso que eu queria te mostrar aqui nesse vídeo, porque eu vejo muitos vídeos no YouTube, né? Algumas pessoas falando algumas coisas erradas, mas só com isso já dá para você ter uma noção. É só você pensar qual que é o melhor programa, o que tem o ponto mais valioso. Só você pegar a mesma quantidade de pontos, né? No caso, e ver quanto é que vale, né? Esses pontos. E fora outras coisas também, como eu falei, o múltiplo costuma ser mais barato. Então, você consegue resgatar bastante com menos pontos. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal ainda, mostrando essa comparação, mas geralmente, claro que tem exceções, né? Mas geralmente, viajar com múltiplos com o Latam é melhor, é mais barato, tá bom? Então, nesse vídeo eu queria te falar isso, te provar que o melhor programa de fidelidade que tem é o múltiplos, né? Da Latam. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu treinamento completo para você que quer aprender a viajar praticamente de graça usando milhas aéreas, tá? Lá eu ensino tudo passo a passo, analiso os programas, falo as vantagens e as vantagens de cada um, enfim, até bem completo o treinamento. Então, dá uma olhada lá se você tem interesse nisso. Então, deixa de deixar um like aqui no vídeo se você gostou dessa dica e de se inscrever no canal para receber mais dicas de como viajar mais barato, tá bom? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.